Obrigado por assistir. 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 O 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 E aí Então, esse é o modelo que estamos trabalhando, e, alhamdulillah, 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 e, alhamdulillah,